Olá amigos do canal, é o Emerson Olhão falando com vocês, eu vou fazer aqui uma geleia de maçã, e eu já piquei a maçã aqui, essa maçã vocês podem estar usando a Fuji, ou uma maçã bem madura, é que essas que eu te falei, que eu falei para vocês aí, ela costuma ser mais doce do que as outras, né? Bom, chegou aqui um entregador aqui, minha cachorra estava avisando, né? Minha cachorra, ela não pode ouvir o moto que ela já começa a latir. Olha, então, você usa meio limão com um pouco de água, um pouco de água na vasilha, enquanto você vai picando a maçã, para ela não ir escurecendo, né? Aí você reserva a outra metade do limão, mas vai na receita. Mas a gente vai jogar essa água agora, que eu já piquei a maçã, que ela vai com casca. Bom, eu joguei a água, e a gente vai colocar ali no liquidificador. Tem um vídeo desse liquidificador aí no canal, que é o Mallory Taurus Glass. Esse copão de vidro aqui, bem grande. Tem outras marcas aí que não tem um copo grande assim. As marcas bem mais caras, esse liquidificador já está com a gente há um tempo aí. Foi pago um preço aí bem acessível. Se eu não me engano, não chegou a R$200. Na verdade, acho que foi R$165 quando a gente comprou de uma promoção. E vamos lá, agora eu vou pegar um copo de água, para essas quatro maçãs. Meio limão taiti, pequeno. Tem que ser pequeno, porque tem uns grandão aí, daí fica muito... Ele vai servir para conservar e não escurecer tanto o doce. Um pouco ele escurece mesmo. Então é meio limão, pequeno. Ou duas colheres de sopa aí, do suco e do limão. A gente vai bater agora. Mas eu tenho que lembrar vocês, né? Olha a tampa desse liquidificador, em ABS. Até perguntaram aí no canal se ele aguenta bater coisas quentes. Bom, ele é um copo de vidro, né? Que você pode pôr coisa quente nele ali. É o alimento quente. E a tampa, no caso... A pergunta foi porque a pessoa, acho que faz o próprio leite. Leite de copo. Então, a tampa, ela tem esse sistema aqui. Ó. Que sai aqui em cima. Deixa eu desmontar aqui para vocês verem. Aí vai sair aqui em cima o vapor. Você posiciona nessa entrada aqui. Que vai ficar aqui. Então é muito difícil até de derramar com essa vedação desse copo. E isso daqui, que tem que voltar e virar lá em cima ainda para poder sair. E você vai conseguir observar aqui sem fazer bagunça. Esse liquidificador é muito bom. Então eu vou tampar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa aqui é a menorzinha. Visões de 1,5 litro. E a gente já vai direto no fogo baixo. Sabe como é a Visões. A Visões aproveita muito o fogo. Vou deixar aqui assim que começar a ferver. A gente tem que estar mexendo sempre. A colherzinha de pau. Pessoal, eu marquei essa colherzinha de pau aqui. Aqui a gente tem outras que a gente lida com um alimento salgado. E essa aqui eu marquei o cabo. Para não misturar porque... Acaba queira ou não. Às vezes passando algum odor. Se você usa alho, por exemplo. É difícil. Por mais que você deixe bem limpinho. Passa o vinagre. Deixe bem limpinho. Você não consegue tirar. Mas mesmo assim... Quem tem aí... Quem tem de madeira sabe como que é. Mas mesmo assim a madeira aí tem... Tem estudos que comprovam que ela elimina... Ela vai eliminar bactéria. Então ela é... Parece que não. Mas ela é bem higiênica. Você consegue estar borrifando... O vinagre de álcool nela. Depois de lavado. Para guardar. E fica muito bom. Essa parte aqui... De estar usando... Alguns vão perguntar. Mas está usando a casca e tal. É porque... Tem alguns nutrientes da casca. Vai ajudar na nossa digestão. Alguns tira a casca da maçã. Para fazer essa geleia. Mas eu... Não é um conselho não. Agora aqui no meio da geleia. Eu vou pôr... Dois cravos. Se você quiser põe ou não. Apenas dois cravinhos da Índia. Depois você pode tirar. O ar que você... Encontrar ele ali. Depois de pronto o doce você tira eles. E um pouco de canela. Canela a gosto. A panela a visão. Vocês sabem que não pode deixar de mexer. Para quando você vai fazer algum tipo de doce. Porque ela concentra ali numa parte só ali o fogo. Mas... Mas não tem perigo de queimar. Se você está sempre de olho aqui. Apesar que quando você esquece também. A de alumínio acaba queimando. Aqui é uma comparação aqui meio... Estranha. Que nem pode se comparar uma panela de alumínio com essa panela de vidro. Ou qualquer outra panela aí. Que libera outros gostos no meio do alimento. Outros substâncias, vegetais pesados. Principalmente o doce. Que vai... Você vai fazer um doce que quem usa muito açúcar. Acaba sendo bastante ácido. Também às vezes não sabe. Mas acaba... Acaba saindo na... No alimento. A panela Vision, ela... Ela isola bastante. Eu fiz o teste com o bicarbonato. Em outras panelas. E... Você sabe que acaba... Liberando sabor no meio do... Do alimento aí. Que é... Complicado. A Vision já não. Ela é... Ela é neutra. Fica só o alimento. Sem interferência nenhuma. Eu gostei bastante. É uma raridade. Já se encontrar ela. Infelizmente... Não sei se pelo preço. Eu não sou dessa época. Se era muito caro ou não. Quem é, comenta aí. É... Só encontra o usado agora. Também, né? Você tem que pesquisar bastante. Na região. Em sites da região. Ou no próprio Facebook. Que alguém às vezes quer vender. Olha... Não bati bastante. Bati bem pouco. Vai ficar uns pedacinhos de maçã aqui. Vai ficar parecendo uma compota, né? Vai ficar parecendo uma compota esse pedacinho. Mas... Tudo bem. Então, voltamos aqui. Aos assuntos que alguns sempre perguntam no canal. É... Aonde que encontra. Eu sempre estou falando que não tem mais para comprar nova. Mas se você encontra usado em estado de nova. Porque é uma panela que não estraga fácil. Na verdade, para mim, ela é sempre nova. As minhas, se eu fosse vender hoje. Já está fazendo um ano com a gente. Ela está em estado de novo. Porque você vê cabo. Não tem problema com o cabo. Nunca vai soltar o cabo. Igual as outras panelas. Assim como a... Ceraflame também. É de cerâmica. Bom, lembrando vocês que essa é uma geléia bem natural. Não está aí no açúcar. Mas se você quiser. Se ainda não conseguiu abandonar o açúcar. Pode pôr o açúcar mascavo. O açúcar mascavo aqui. Que ainda vai continuar sendo o mais saudável possível aí. Aqui vai uma colher de sobremesa. E óleo de coco. Agora começou a ferver. Eu coloquei uma colher de sobremesa de óleo de coco. E um pouquinho, bem pouquinho de sal do Himalaia. Bem pouquinho mesmo. Estou medindo uma colher. Uma colherzinha de café. É bem a pontinha da colher. Só para participar da conservação. Aqui da geléia. O óleo de coco já. Já neutraliza bastante ainda. Além de. Ter os benefícios dele. Vai trazer uma consistência melhor no final do doce. Que ele vai ficar. Aquele doce mais brilhoso. Aí. Parecendo e imitando. Nesse industrializado. Mas industrializado. Fica com aquela aparência. Por causa de outros químicos. Eles já colocam lá. Vários deles. Aqui então agora é só. Esperar dar consistência. Secar. Bem essa água. Vai. Tornar mais. Concentrado. O próprio açúcar da fruta. E você vai comer. Aí um. Uma crepioca. Você pode pôr no pão. Mas. Só. Só isso daqui. É. Com a crepioca. Né. Uma quantidade. Pouca coisa. Você vai passar. Numa torrada. Quem come torrada. Ou quem come. A capioca. Vai passar. Colocar isso aqui. Com pouca coisa. Já é um. Baita nutriente. Né. Pra você. Que tá aí. Fazendo atividade física. Tudo. E. Mas também. Não pode. Ter excesso. Tá pessoal. Comer. Que a gente vai pegar isso daqui. Colocar num. Uma vasilha aí. E comer de monte. Porque se você comer demais. Também não vai fazer bem. A frutose em excesso. Também não. Não faz bem. Se bem que. No nosso caso aqui. Tá o limão. Que vai ajudar. Na digestão. E tá. A casca da maçã. Tá junto. Que a frutose. Precisa da fibra. Né. Se você come. Se ele toma muito suco de laranja. Ele não vai fazer bem. Porque. Vai tá ali um. Um concentrado de frutose. Sem. É. Aquela parte branca da laranja. Que é o bagaço. Quando você vai chupar a laranja. Às vezes. A gente. Você casca ela. E come aquele bagaço junto. Então. A frutose não faz mal. A gente. Que acaba pegando só o suco. Né. A natureza. Tá aí. A fruta. A gente tem que tentar comer ela inteira. É. A maçã. Então. Um suco de maçã. Por exemplo. Do mercado. Que ele é. Que eles passam pelo. Coa ele. Né. O refinamento dele. Aí. Que fica só o suco. Se eu tomar demais. Não vai fazer bem. Mas se você come a maçã. Por causa. Da casca ali. Da fibra. Aí é diferente. Aí ajuda você a metabolizar. Essa. Frutose toda. Bom. A dica que eu dou pra vocês. É. Que se você deixar. Dependendo do fogão. Você deixa o fogo baixo. Ainda assim. Ele acaba querendo espirrar pra todo lado. As vezes o fogo baixo é forte. Ainda. E essa panela aproveita bastante o fogo. E quer espirrar pra todo lado. Então vocês viram o botão pro lado que vai desligar. E tenta controlar. Pra deixar. O mínimo possível aí do fogo. Aí se estiver espirrando muito. Bom. Vou continuar trazendo pra vocês nesse canal. As receitas. É. Mais saudável possível. Uma panela. Nessas panelas. Que também são. Muito mais saudável. E. Não só pela pessoa falar. Mas é. Eu uso no mínimo mesmo. Não tem nada a ver esse negócio de soltar metadeira. Mais pesado. Como que ele for contra todos os estudos. Que tem. É diferente. O alimento aqui. Tanto salgado. Quanto esse aqui. Que já parte pro doce. Fica muito melhor. Não. Não altera o sabor. Parece que não. Mas. O alumínio altera o sabor. Alguns tipos de inox. Já o vidro é totalmente. Neutro. Nessa parte. Então. Você. Consegue. Saborear o sabor do alimento. Como ele é. Então. Nesse canal. Vou continuar trazendo aqui. Igual. Essa. A geléia mesmo. São várias. A receita que tem por aí. Mas. Tudo aquele modo. Né. Bastante açúcar. E aqui. A gente vai. Vai trazer aqui. O mais saudável possível. Que é o que a gente usa. Aqui no dia a dia. Alguns de início. Usa colocar a tampa. Né. Depois que. Vai observando. Que você consegue observar. A visão por fora. Isso que é interessante. Então. Quando a água começa a secar. Você tá com a tampa ali. Pra não começar a queimar o fundo. O ar que seca. Você já destampa. E começa a mexer. Eu já começo a mexer. Desde o início. Que eu tenho. A impressão. Impressão não. Assim é mais rápido. Porque assim a água. Já vai evaporando. Você vai trazendo ela. Pra cima. Ela vai evaporando. E. E. O doce termina mais rápido. Quem viu no canal aí. Eu fui lá no. No rancho. Quem viu. Eu tinha plantado uma. Uma amora. E. Ela tava bem. Eu achei que não ia pegar. E agora. Eu esqueci de filmar hoje. Ela tá com bastante folhinha. Aquela amora maior. Uma amora grande. Que é bem doce. E eu pretendo fazer essa geleia com ela também. Do mesmo modo. Sem usar açúcar. Usando aqui. As dicas que eu mostrei pra vocês. Do sal. O limão. O óleo de coco ali. Na proporção que eu mostrei pra vocês. Mais ou menos. Você consegue. Enganar o paladar. Que você. Equilibra. Tudo ali. Então. Você não tem aquela necessidade. De estar com bastante açúcar. É a mesma tática. Do refrigerante. Só que bem mais saudável. O refrigerante. Eles colocam bastante açúcar. Depois jogam o sal. Pra quebrar o açúcar. Aí precisa ter. Açúcar. Por causa do sódio ali. Da. Do gás. E vira aquela bagunção toda. Aqui no caso. A gente tá colocando. Usando o açúcar da própria fruta. Ou um sal bom. Que é o sal do Himalaia. Ou você pode usar o sal integral. Ou. Um sal grosso. E deixar bem mais saudável. Que coisa industrializada. Bom. Aqui já tá no final. Quem quiser tirar. Nesse ponto aqui. Já dá. Vou deixar mais um pouquinho. Depois eu volto. Vou mostrar pra vocês. Bom. Aqui tá a textura. Que eu deixei. Vou colocar aqui nesse. Fundo branco. Pra gente ver a cor. Se você experimentar aqui no final. E falar assim. Ah. Meu Deus do céu. Tá faltando açúcar. Né. Porque não foi açúcar mesmo. Você vai falar. Tá faltando doce. Não tá doce. Sinto necessidade do açúcar. Deixa pro final. Você tentar. Usar assim. Depois. Que esfriar. Né. Vai tá no refrigerador. Amanhã ele vai tá mais. Mais doce. Vai tá melhor. E ele vai durar aí. Uma semana. Ou até mais. Se de tudo jeito. De qualquer forma. Você experimentar agora. Achar que tá muito. Não vai conseguir. Mesmo esperando. Tá muito sem. Sem o sabor doce. Você pode colocar o açúcar mascavo. Ou demerar. Enquanto tá quente. E mexer. Mascavo vai ficar uns floquinhos ali. Mas não tem problema não. Vai ficar bom. É isso aí pessoal. Quem gostou do vídeo. Curte aí. Agora estamos com uma comunidade aí. No YouTube. E acabou. Às vezes eu. Eu coloco algumas fotos. Às vezes a pessoa pensa que é vídeo. Mas ali é só uma programação. Que eu vou estar colocando. De quando eu vou estar podendo fazer os vídeos. Vou tentar aí. Tá com um vídeo. Um dia assim. Um dia não. Fica um pouco corrido pra mim. Que eu tô terminando. Os meus estudos. Mas é isso aí. Bem-vindo aos novos inscritos no canal. Felicidades a todos aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.